Com relação a redes de computadores, internet e respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o item a seguir. As entidades denominadas certificadoras são entidades reconhecidas pela ICP Brasil, a infraestrutura de chaves públicas, e autorizadas a emitir certificados digitais para usuários ou instituições que desejam utilizá-los, certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão, a primeira coisa, o que é o ICP Brasil? O termo ICP Brasil significa infraestrutura de chaves públicas brasileira, e nada mais é do que o processo de certificação digital oficial do Brasil. Inclusive, é um processo que dá validade jurídica às transações eletrônicas. Só que o processo ICP Brasil tem uma hierarquia, e nessa hierarquia, nessa cadeia hierárquica de confiança, existe uma autoridade certificadora raiz do processo ICP Brasil, que é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Se a gente imaginar uma cadeia hierárquica, basicamente funciona assim. Um usuário que deseja um certificado digital do padrão ICP Brasil, ele vai até uma AR, até uma autoridade de registro. Essa autoridade de registro vai conferir a documentação do usuário, vai verificar se o usuário é realmente quem diz ser, inclusive presencialmente, e aí depois de fazer a verificação da documentação e do próprio usuário, a autoridade de registro encaminha a documentação desse usuário para uma AC, para uma autoridade certificadora. É essa autoridade certificadora que vai emitir o certificado digital do usuário e também assinar digitalmente esse certificado digital. De posse de um certificado digital, o usuário agora pode ou criptografar documentos, ou assinar digitalmente documentos, mensagens ou transações eletrônicas. Mas essas autoridades certificadoras, as chamadas ACs, que são as responsáveis por emitir e assinar os certificados digitais, elas devem ser devidamente credenciadas pela Autoridade Certificadora Raiz, pela AC Raiz, que é o ITI, que é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Outro ponto importante é que também existe uma autoridade certificadora chamada ACT, que é a Autoridade Certificadora do Tempo. Essa é a responsável por emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos, assegurando que aquele documento foi criado naquele dia, naquela hora, naquele minuto e naquele segundo, de acordo com a hora oficial emitida pelo Observatório Nacional. Bem, se a gente já sabe disso, vamos ler atentamente de novo a questão. Com relação a redes de computadores, internet, respectivas ferramentas e tecnologias, julgue o item a seguir. As entidades denominadas certificadoras são entidades reconhecidas pela ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas, e autorizadas a emitir certificados digitais para usuários ou instituições que desejam utilizá-los. Está perfeito, certíssimo, acabamos de ver isso lá na imagem daquela cadeia hierárquica de confiança, onde as ACs, as Autoridades Certificadoras, são as entidades reconhecidas pela ICP Brasil para emitirem os certificados digitais que os usuários vão utilizar, ou para criptografar ou para assinar digitalmente um determinado documento. É bem certinho. Agora, é claro que existem outras ACs, como o caso das ACTs, que eu citei para vocês, que são as Autoridades Certificadoras do Tempo, que aí a responsabilidade é emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos. E temos também a AC Raiz, que é a Autoridade Certificadora Raiz, que é o ITI, que é quem credencia essas entidades certificadoras, essas autoridades certificadoras, para que elas possam emitir os certificados digitais para os seus clientes. E também tem as ARs, as Autoridades de Registro, que recebem a documentação do usuário, conferem presencialmente se o usuário é realmente quem diz ser, e passam a documentação para a Autoridade Certificadora, que é quem vai emitir, como eu disse, o certificado digital do usuário. Mas perfeito, certíssimo, é uma questão interessante do CESP, falando sobre o processo ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, que é o método de certificação digital oficial brasileiro, e que, como eu disse, dá validade jurídica às transações eletrônicas.